Ei, samba, samba mona meto kumbirakina Ei, samba, samba mona meto kumbirakina Samba, samba bonam se vê ao tubirá que não Samba, samba bonam se vê ao tubirá que não Ae Samba, samba bonam se vê ao tubirá que não Iambau, Iambau, Iambau Bantu fala em Ambaó Bantu fala em Ambaó Bantu fala em Ambaó Zumba Benguela Zumba Benguela Munami Zumba Benguela Zumba Benguela Munami Zumba Benguela Zumba Benguela Munami Sumba bem com ela, Sumba bem com ela, com ela. Sumba bem com ela, com ela. Sumba bem com ela, com ela.